Vamos viver inesquecíveis momentos de espiritualidade? Vamos peregrinar na Terra Santa com o Padre José Augusto e comigo, Ricardo Sá. Visitaremos a Basílica da Anunciação, onde o anjo Gabriel anunciou a Virgem Maria o nascimento do Redentor. Partiremos no dia 6 de março. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus.